E aí, pessoal, vocês que estão hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, vídeo de hoje uma dica muito útil, muito interessante Até que enfim a Xiaomi colocou isso aí nos aparelhos dela Que é uma gaveta de aplicativos Isso ainda parece estar meio que em beta Eu vi essa notícia originalmente lá no canal do Blintech Tutoriais E eu quero mostrar aqui para vocês Já que eu sei que muita gente aqui no canal utiliza a launcher padrão aí da Xiaomi Para poder fazer funcionar, eu recomendo que você venha aí nas suas configurações Pode vir aqui em aplicativos, em apps Procura aí por gerenciar apps e localiza aí a sua launcher, legal? Então vou digitar aqui launcher, launcher do sistema E aqui nessa tela dá para perceber que a minha launcher já está atualizada Para a versão que a gente precisa, que é a 4.15.2 Por padrão, sem mexer em nada, a minha já estava atualizada Ela atualizou já tem algumas semanas Para 4.15.0 E a partir dali você já consegue fazer o que a gente vai fazer E está aí na descrição um minuto que a gente vai mexer no recurso Mas enfim, eu recomendo vir aqui e desinstalar as atualizações Caso a sua esteja em uma versão diferente dessa Vira aí no link que eu estou deixando na descrição Que é o site oficial do APK Mirror Com a versão exata que a gente precisa Que é o 4.15.2 E eu também vou deixar alguns outros downloads aí na descrição Caso, sei lá, isso aqui acabe saindo e tal E assim que você entrar nessa página Deve aparecer uma sugestão de download Pode clicar aí em OK Beleza? Vale falar que essa daqui não é a versão mais atualizada possível Dessa launcher Só que é a mais atualizada que está com esse recurso Afinal, a gente tem uma 4.16 aí Que foi lançada no comecinho de março ali Acho que no dia 1 de março Assim que a launcher estiver disponível aqui, cara Caso você utilizar por padrão, já pode clicar ali em Abrir Mas se você não utiliza, cara, assim como eu Pode vir aí em Apps E aí sim gerenciar Apps Vira aqui no canto Apps, padrão, launcher E aí trocar Eu sei que tem uma galera que utiliza, por exemplo Aqui em início, a nova A Xiaomi.eu e outras Mas agora com essa opção Quem sabe aí a galera não migra E aí ela vai aparecer aqui desse jeito Nota que ainda não tem a gaveta de Apps Se eu deslizar aqui para cima Ou não vai acontecer nada Ou vai abrir ali o Google Assistant E aí você volta aqui em Configurações Vem aqui em Tela Inicial E podem perceber que tem uma opção extra Que antes não apareceria Que é a tela inicial e no canto regular Se eu trocar aqui para a opção de Gaveta de Apps Vai aparecer esse aviso Informando que a gaveta de aplicativos É aberta quando você desliza De cima para baixo E que aquela opção ali de Central de Conteúdo Fica indisponível quando você faz isso E eu vou dar um OK aqui Vou voltar para a tela inicial E dar uma reconfigurada Nota que aqui embaixo O botãozinho que era um círculo Ele muda E agora sim se eu deslizar de baixo Para cima Eu tenho ali a minha gaveta de Apps Que é até bem organizada E tem algumas funções aqui Que eu vou comentar Primeiro eu posso vir aqui em Pesquisar E eu acho muito legal ter essa barrinha Aqui embaixo na cara Diferente do que por padrão Ficar lá em cima E eu vou digitar por exemplo aqui a DV Beleza, vai localizar Opa, a DV Vai localizar ali o meu gravador Com algumas animações bem legais Por padrão Ele vem organizado nesse estilo aqui De categorias lá em cima E como os aplicativos Estavam instalados lá antes Então eu não tenho uma certa ordem Só que se eu vier aqui no canto Eu vou ter algumas configurações Essa de sugestão de Apps Que você pode deixar ativada ali As duas primeiras fileiras de Apps Provavelmente vão ser aplicativos Que você mais utiliza Se desativar Vai ser só por padrão ali A organização deles Eu também posso vir aqui em Categorias Se eu quiser tanto excluir algumas delas Essa aqui Vou excluir jogos também E eu também posso vir aqui E adicionar uma categoria minha Só que isso daqui ainda está meio bugado Por exemplo Eu vou colocar alguns Apps aqui E eu não vejo nenhum botão de Confirmar Eu fui descobrir depois de muito teste Que aqui em cima Eu tenho um botão de Confirmar Meio escondido Ali perto da hora Olha só Ele até aparece aqui em cima Uma categoria primeiro E aqui no meio Cara Tem um campo Para você poder digitar um nome Então eu vou digitar Paradoxo Nem dá para ver que está escrito alguma coisa Depois que você seleciona os Apps Coloca o nome naquele local invisível E clica ali em cima Que nem sei exatamente onde que é Eu tenho que ficar clicando em vários lugares Aí sim eu fui ali E adicionei uma categoria E eu vou voltar aqui E aí para o padrão lá em cima Agora eu vou ter a categoria Paradoxo Apenas com os Apps que eu adicionei E as outras categorias que eu removi Não estão mais aqui Fora que se eu quiser Eu ainda posso vir aqui Em uma dessas categorias E editar por exemplo Adicionar um app Ou excluir ele E aí sim eu vou ter uma categoria Mais personalizada De volta aqui em Configurações Plano de fundo Eu tenho uma opção bem legal Para caso você queira deixar Por padrão o do sistema Ou deixar um tema um pouco mais claro E mexer também aqui na opacidade Então eu vou deixar ali em branco Vou deixar em zero mesmo Vou aplicar E aí quando eu abro aqui Eu tenho essa aba Bem mais sei lá Android puro aí E eu vou trocar aqui Para preto novamente E eu vou deixar a opacidade Em 75 E olha só Ficou bem legal Cara Dependendo do papel de parede Que você tiver Vai ficar ainda mais legal E aí sim Se eu quiser eu posso deixar A transparência no máximo Ele vai apenas deixar O papel de parede Como o fundo em si E aquela opção ali De deixar do sistema Cara Eu não sei exatamente Para que ela serve Mas eu imagino que ela vai pegar A cor padrão ali Do aplicativo né Na cor destaque dele E colocar como de fundo No nosso caso aqui Não faz muita diferença Porque meio que a cor padrão ali A cor principal É um preto E por fim Eu posso se quiser Ver aqui E deixar além do layout original Que é aquela meio bagunça Para o layout de A a Z Aqui no canto Como vocês podem ver Vão aparecer as letras E aí sim Eu posso vir aqui né Se eu clicar nas letras E arrastar para baixo É bem parecido Com o que outras launchers Já fazem Por exemplo Eu posso vir aqui E escolher uma letra Por exemplo a letra U E esses aqui são os aplicativos Que eu tenho com a letra U E vim deslizando Aí Algo bastante interessante né Cara Se eles colocarem a opção De a gente poder girar A launcher padrão Sem precisar de outros aplicativos Ou de outras launchers Quem sabe eu não utilizo A launcher padrão aí um dia Da Xiaomi Mas eu gosto bastante Da Keynice Da Smart De outras aí Comenta sua launcher favorita Aí embaixo Como eu falei Esse ainda é um recurso Que está meio em teste Por isso as gambiarras Tanto é que se você quiser Vir aqui Nem baixar o que eu deixei Na descrição Atualizar pelo GetApps padrão aí Da Xiaomi Ele já vai ter esse recurso Só que talvez Não funcione direito E eu queria ter comentado Com vocês Não é algo tão novo Mas é algo interessante Se você gostou desse vídeo E se ele te ajudou Não se esquece De estar deixando o seu like E é claro Que se você não gostou Fica à vontade Deixa o dislike Comenta o que a gente Pode estar melhorando Galera Mantenha a calma Joguem o jogo Falou E até mais Mantenha a calma E aí Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti